Bora lá pessoal 1, 2 e 3 Bora nadar 1, 2 e 3 Pela aqui, né? Olha aqui E aí E aí E aí E aí E aí Quer saber que a vaca, onde é que apareceu, ela levou puxando. Que mocinha. Olha o cara ali, o vaca vai lá embora. Olha ela lá, olha a vaca. Não. Porô, porô, a coroa se fuga. Que eu venho se apego desse animal. Eu venho se apego desse animal. Que eu venho se apego desse animal. Eu venho se apego de novo. Vai. 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 E aí E aí e eu acho que foi puxando o cabelo e eu tô falando com o ralo não sei se a saúde aí E aí E aí E aí e aí E aí e aí O problema aqui é que essas galóias tudo, eu vou filmar com eles, sai essas galóias. Agora. Olha, você tem que enfiar os pés dela, desgrava para o pescoço, mas é os pés dela, não? Não tem pena mais, não? Não, não, a água tem que me dar, que é que sai dele. Não, 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 não.